Eu já comentei aqui com vocês algumas vezes sobre muitas dificuldades que autistas podem ter, né? Dificuldades no sentido de entender algumas expressões faciais, dificuldade de entender ironia, sarcasmo, né? Autistas tendem a ser literais e tal, mas assim, falando sobre mim, que eu acho que muitos autistas podem se identificar. É, muitas vezes eu consigo sentir e observar e captar coisas no ambiente que outras pessoas não conseguem. Por exemplo, eu consigo ver no ambiente se estão falando mal de mim ou de alguma coisa. Eu consigo captar se estão tirando sarro, consigo captar se estão mentindo, se estão querendo esconder alguma coisa de mim, se estão querendo falar alguma coisa que não é pra eu ouvir ou pra eu saber. E muitas vezes eu consigo simplesmente sentir o ambiente. Então, às vezes, por exemplo, o Marcelo tá estressado do meu lado sem falar nada. E aí eu só falo, Marcelo, só fale o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo. Porque o que ele tá pensando e sentindo, parece que eu que tô sentindo aquilo ali. Por que que eu tô falando isso? Nós, autistas, muitas vezes, às vezes a gente nem percebe que a gente faz isso. Mas por a gente conseguir captar muitas mensagens que outras pessoas estão achando que a gente nem tá percebendo, a gente acaba se afastando da pessoa. E como a gente também não consegue, às vezes, verbalizar o que a gente tá sentindo, ou verbalizar o que que a gente viu. Porque, por exemplo, como que eu vou falar assim, viu? Eu sei que vocês falaram mal de mim. Eu sei que vocês estão tirando sarro. Tipo, a pessoa vai ficar... Aham, como que você sabe? Entendeu? Então, muitas vezes, a gente só decide se afastar. A gente só decide ficar quieto. A gente só... A gente muda o nosso comportamento. E as outras pessoas vão ficar... Ué, mas o que que aconteceu? Do nada ficou bravo. Do nada quis sair de perto. Mas é porque a gente sente algo. A gente não consegue explicar aquilo. Então, a gente prefere só sair. Então, você que convive com autistas, que tem amigos autistas, fale de forma direta. Fale de forma clara. Não fique comendo pelas beiradinhas até chegar no que você quer. Não. Chegue e fale. Ó, é isso. Aconteceu isso. Vamos resolver. Sabe? A gente... Muitas vezes, a gente se estressa muito porque, na nossa cabeça, é tipo... Ah, que que custa a pessoa só falar isso? Direto. Principalmente pra pais, mães, né? Tipo, não falem sobre os seus filhos como se o filho ou a filha não estivesse no ambiente. Eles estão ouvindo. Eles estão prestando atenção. Tá? Então, sempre... Se for pra falar do filho na frente do filho, fale coisas boas, né? Se for alguma preocupação, leve num outro momento, numa outra... Né? Num outro ambiente pra falar.